Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões, mais uma vez temos aqui um quase full face primeiras impressões com vários produtos para experimentar convosco pela primeira vez, temos uma paleta da Revolution com a Soph, finalmente passados tipo 3 ou 4 anos, temos a famosíssima Maybelline The Falsy Surreal, esperem só até verem, temos novos produtos da Viv, os novos Satin Sleep Lipsticks, no caso temos um tom Silk Sheet, que foram vocês que me ajudaram a escolher, e o Modern Bronzer em creme, temos também um daqueles blushes muito famosos da Pixi, e neste caso temos uma das cores novas que é o Warm Glow, e temos os corretores da Uda Beauty que andam a ser muito falados, corretores de cor super cremosos, vou fazer este look todo convosco com estes produtos primeiras impressões, alguns que já tenho há muito tempo, mas que volto a mostrar-vos aqui por gostar tanto deles, e fazemos este look completo convosco com todos estes produtos que, by the way, são todos maravilhosos, portanto a vida de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então vamos começar pelos olhos, vou só pôr um bocadinho de primer, de pálpebras da Millennium, a Shower Primer, e vou fazer um look de olhos muito básico com a minha Viv Muse, tentar ficar nos tons mais frios, porquê? Porque temos dois produtos de olhos para experimentar, um deles eu só deixei de ter a caixa fora, que é o Eyeliner de Yves Saint Laurent, que é o Couture Eyeliner, que é líquido, e aí no tom 16 é um eyeliner tipo prata, vou-vos mostrar assim, daqueles líquidos, mas tem assim a cor tipo prateado, metalizado, estão a ver? Muito giro, portanto vou tentar fazer um olho mais para o frio, mais para os rosas frios, e depois vou usar esta eyeliner que eu vou escolher pela primeira vez, e vamos experimentar a famosa Viral Maybelline Surreal Lashes, portanto vou então fazer os meus olhos no instante, e já volto para experimentarmos estes dois produtos novos. Tenho então um look feito, vou-vos dizer o que é que eu fiz, porque foi bem simples, então misturei este tom Love com um bocadinho do Puny, e pus na minha arcada, e depois misturei estes mais frios, o Velvet Arrucheado e este Mystic, que também é arrucheado mas mais frio, misturei estes dois e foram para o canto externo, e depois pus este Puny, que é tipo um rosado desbranquiçado em toda a palpa para móvel, e está assim em tons matte. Depois, agora vou utilizar o Eyeliner pela primeira vez convosco, e depois vou pôr no canto interno este Divine, que é tipo um rosado, também metalizado, para dar uma iluminação. Bora então experimentar o Eyeliner Couture no tom 16, acho que poderá ficar bem com este look, ou não, vamos descobrir, e bora então, vou começar pelo meu olho pior, que é o que eu faço sempre. O Eyeliner está feito, não sei se é o Eyeliner melhor, para este tipo de look que eu acabei de fazer, mas o Eyeliner portou-se muito bem, é um bom cinzento, tem uma fórmula bem cremosa, mas fácil de usar, o pincel é médio, porque é tipo feltro, eu preferia que fosse mesmo tipo pincel cerdas, foi relativamente fácil de usar, é pigmentado, é opaco, e sinceramente, olha, no complains, acho que se calhar não é o melhor aqui para este look, mas bem, aceitemos que isto é a primeira das impressões, bora então experimentar a nossa Falsy Surreal, que vocês já sabem que eu estou muito curiosa, porque a anterior que foi lançada, Colossal, é uma das minhas máscaras de bestanas favoritas de tudo sempre, e portanto, temos aqui a escova da Falsy Surreal, é de pele, digamos, natural, e é assim grossinha, e ela promete dar umas bestanas mega volmosas, aspecto falsis, portanto, bestanas falsas, portanto, bora lá, vou pôr primeiro deste lado, depois vemos em comparação com o outro. Oh meu Deus, como assim? Uma camada, uma camada deste lado, versus este lado sem nada, estão enormes, estão volmosas, estão muito bem separadas, tenho-me pena de já ter feito o vídeo dos top 10 máscaras de bestanas, porque sem dúvida que esta máscara de bestanas entrava já para o meu top 10 máscaras de bestanas baratas. Sabem que isto está-me a fazer lembrar muito a Yves Saint Laurent Lash Clash? Eu até hei de fazer a batalha, tipo num Reels ou num Short, metade Yves Saint Laurent Lash Clash e metade esta, porque eu acho que elas são possivelmente dupes em termos de efeito e a escova também não é muito diferente. Vou aplicar mais uma camada deste lado e vou aplicar duas deste lado e depois passamos então para o rosto. Ok, passamos então para o rosto, esta máscara de bestanas é mesmo maravilhosa, estou chocada pela positiva. Vou aplicar como base a minha Lumina Silk, este é um tom novo que eu tenho, que é o 4.5, acho que será o meu tom para esta altura do ano e depois vamos experimentar os corretores. Eu já experimentei, já estive no meu kit durante as últimas semanas e tenho estado a utilizar noutras pessoas e aprovo os mega, mas vou mostrá-los aqui em vídeo convosco os corretores Color Correctors da Uda Beauty. Especificamente vou usar o Pink Pomelo, que é o tom mais claro em mim, embora não tenho muito para corrigir, mas só para vocês verem como a textura é mega, mega cremosa e cobre super bem. Vou então aplicar primeiro a base, gosto muito de aplicá-la com a esponja, portanto vou utilizar uma Real Technique Sponge e bora lá então. Ora bora então com o da Beauty Pink Pomelo, que é o tom mais claro, estes são corretores de cor, vocês têm os tons mais rosados, os tons mais amarelados, mais alaranjados, têm o pêssego, o manga e o papaya, que são assim estes tons, que obviamente são para peles mais escuras, têm sido os que eu tenho utilizado mais, eu acho que o Pink Pomelo até nem usei ainda, vou experimentar aqui convosco pela primeira vez, mas a fórmula obviamente é igual para todos eles, só muda a cor. E bora lá então usar um bocadinho deste Pink Pomelo na minha olheira, eles vêm assim com este packaging, é igualzinho ao corretor tipo cremoso, que eu por acaso tenho que comprar porque eu experimentei aqui no vídeo do Full Face da Beauty e gostei muito, portanto é a mesma fórmula, só que com correção de cor. E então, super cremosos, mas de cobertura altíssima e muito fáceis de espalhar. Lá está, eles têm muito pigmento, portanto não precisam de aplicar muito, porque eles espalham e rendem muito bem. Especificamente eu gosto de aplicar mais com o dedo e depois vou passar com um corretor da cor da minha pele, digamos assim, por cima, para tirar este tom obviamente rosado que agora ficou aqui por baixo. Estão a ver? Eu puxei um bocadinho e ficou tipo, já ficou tomante, sabe? Não deveria ter pôs tanto. Esqueço-me que eles são extremamente pigmentados. E agora vou passar com o Lumina Silk Concealer, o meu é no tom 4 e vou pôr aqui e vou espalhar por cima da correção de cor. Lá está. Eu, por exemplo, não precisava de fazer correção de cor, porque eu tenho muito pouco para tapar, então o concealer, digamos assim, da cor da pele seria suficiente para mim, mas se vocês tiverem muito para corrigir, estes corretores são maravilhosos, porque têm boa cobertura e são muito fininhos e muito levezinhos e muito fáceis de espalhar e muito cremosos e hidratantes. Portanto, são sem dúvida color correctors maravilhosos que eu adoro. O meu Lumina Silk Concealer estava assim um bocado babado, então pronto é para limpar. Mas, mas bem, são corretores que eu adoro. Eu tenho utilizado muito para o meu kit e malta desse lado que é profissional, maquilhadores, etc. Estes são aqueles que eu aconselho vivamente para se ter no kit. Antes de fixarmos isto tudo com o pó, vamos experimentar produtos em creme que eu tenho aqui. Devo dizer que de todos os produtos que eu tenho aqui à espera, este foi o que foi mais difícil a manter-me quietinha e não experimentar durante as últimas semanas. E sim, este produto está aqui há semanas e eu não sei como é que me aguentei e não o experimentei ainda, que é o Vive Modern Bronzer. Vocês já sabem que eu adoro a marca Vive e o Modern Bronzer e o batom estão aqui há imenso tempo em espelho para eu ter bastantes produtos para fazer um vídeo de full face primeiras impressões ou quase full face primeiras impressões e, portanto, desgraçados estão aqui, eu olho por eles quase todos os dias e penso que eu quero tanto experimentar-vos e ainda não pude. Portanto, é hoje. Isto gostou, mas está no vinho para experimentar convosco. Este é o Vive Modern Radiance Cream Bronzer, portanto, bronzer em creme, que é ligeiro, construível, enriquecido com ingredientes skin loving, portanto, bons para pôr à pele, que ajudam a dar um aspecto de sun-kiss, portanto, beijado pelo sol e natural. Enquanto pode ser construível, diz-se para aplicar nos sítios onde naturalmente aplicaríamos ou levaríamos com o sol. Pronto, basicamente é isto. Tem 33 gramas, se não me engano. 33 gramas? Já nem me lembro. Acho que era 33 gramas que isto tinha. 33 gramas, exatamente. E vei assim, neste packaging maravilhoso e tem uma quantidade inacreditável. Este é o Tom Medium. Bora lá. Estou mortinha para experimentar. Ele diz que é pigmentado, mas construível e eu gosto muito de aplicar este género de produtos com a esponja, portanto, já que ela está aqui, bora lá. Vou devagar, porque não sei como é que é o pigmento disto. Portanto, bora lá. Estou mesmo curiosa. Uh! Pigmentado, pigmentado. Vou passar um bocadinho para o outro lado. Ui! Ok, ok. Eu acho que este pedacinho que eu fui buscar vai mudar para o rosto inteiro. Ora, reparem. Ele é bem pigmentado. Bem mais pigmentado do que o da Chanel e mais pigmentado do que o da Tia Charlotte. Mas é uma fórmula que se espalha muito bem, como conseguem ver. E tem um acabamento mais para o luminoso do que para o mate, que eu pessoalmente gosto muito. Engraçado. Viram? Eu toquei tipo com a esponja uma vez no bronzer e deu-me literalmente para aqui para as têmporas, para aqui para esta zona das mansões do rosto, dos dois lados. Então deu-me para o nariz e ainda consigo parar aqui um bocadinho na zona do maxilar, porque ainda tenho bronzer na minha esponja. Uau! É muito bonito. O tom é perfeito para aquele tom beijado pelo sol e como vêem, deixa uma luminosidade. É tipo glossy luminous finish, que eu pessoalmente adoro. Uau! Parece mesmo que eu apanhei tipo dentro do sol. Vocês conseguem ver, né? Eu literalmente fiz assim, uma vez. E como blush também temos aqui um cremoso para experimentar, que supostamente também é assim dewy em termos de acabamento luminoso, que é os On The Go famosíssimos da Pixi. São os... Há mil tons, estes especificamente os mais recentes. Este aqui é o tom Warm Glow, que é assim um coral pêssego, que é maravilhoso para o verão. São as novas cores e eu sei que estes são bem famosos, toda a gente os adora e eu vou experimentar pela primeira vez aí convosco. Agora, supostamente é para ir e fazer assim diretamente. Eu não acho muito apelado a fazer isso, porque eu acho que me vai arrastar todos os produtos que eu tenho por baixo. Portanto, sabem o que é que eu vou fazer? Vou à esponjinha na mesma. Vou pegar aqui na minha querida esponja, mas vou para outra zona, vou para esta ponta, que está com menos produto, e vou aqui buscar um bocado e vou pôr no meu rosto, porque caso contrário isto poderá ser perigoso. Ele parece-me tipo um coral com glitter dourado, ou um shimmer dourado. Estava a fazer lembrar um bocado do Nars Orgasm, sabem? Aquele, o multiple, que eu vos falei aqui há uns tempos. Estava a fazer lembrar isso. Bem, bora lá. Acho que eu tenho aqui mais que o suficiente e bora aplicar aqui. Então, nas moções do rosto. Não é muito pigmentado, será que vou ter mesmo que ir com ele? Aqui para a maçã do rosto. Não transferi literalmente nada. Bora experimentar assim. Ok, assim já se vê qualquer coisa. Parece que é meio sheer, sabem? Estou a tentar não arrastar, sabem? Para ficar só no mesmo sítio. Gosto da cor. Gosto muito da cor. E sim, tem aqui um golden shimmer, muito subtil, mas que eu gosto muito. É bonito. Tenho que sem dúvida fazer isto assim com o stick no rosto, porque caso contrário parece que nada passa para a esponja. Porque ele é mesmo muito construível. O que é bom, porque isto para iniciantes é perfeito. Porque dificilmente conseguem fazer borrada com isto. É mesmo fácil de espalhar. Gostei da fórmula. Vou só passar aqui um bocadinho de bronzer em cima, só para eles misturarem um no outro. Mas é pá, so far so good. Estou a gostar muito com a minha pele. Tá, vou ter pena de passar um bocadinho de pó agora, mas tem que ser porque a minha pele oleosa não me vai permitir seguir o meu dia assim com este aspecto glossy. Porque eu agora estou glossy e daqui a 15 minutos estarei com um aspecto oleoso gorduroso. Que não é o meu estilo de look. Gosto bem disto. E supostamente vocês podem utilizar também para os lábios, tipo para dar uma corzinha nos lábios, porque é assim cremoso, moisturizing, hidratante, cenas. Vou pôr um bocadinho de pó. Vou utilizar o meu da Heisenberg, que eu acho que vou acabar isto em tempo record. Porque este pó é incroyable. Eu passo a vida dizer incroyable com um accent horroroso. Vou fixar o meu rosto todo com este pó. Vou acabar a parte de baixo dos olhos e passamos então para o eliminador que... Como eu vos disse lá no vídeo de saltos, eu ia comprar o eliminador da coleção da Revolution Class of. E então encomendei um dos duos de iluminador. Este é o Face Eyelighter Duo e é no tom Cookies & Cream, que era o tom intermédio. Portanto havia três tons. O mais clarinho, o intermédio que era este e o mais escuro. Este aqui apareceu-me perfeito. E vou fazer a parte de baixo dos olhos e experimentamos então o iluminador e depois o batom. Portanto, até já! Bora lá então ao iluminador da Solve. Como vos disse, este é o tom Cookies & Cream, que ela tem falado muito nos últimos vídeos. Sabem que isto despertou-me finalmente a curiosidade. Porque na altura em que ela lançou esta coleção com os iluminadores, com as paletas de sombras, com os batons, nada não despertou muito a atenção e ultimamente ela tem utilizado mais este Duo Cookies & Cream e eu tenho achado... Não sei, agora sim chamou para mim. E então vem assim. Muito giro. Eu encomendei especificamente do site da Makeup Revolution porque ele estava... Também havia um desconto qualquer no Makeup Revolution, já nem sei qual é que foi o desconto que eu apanhei. Temos um espelho, temos uma embalagem de cartão e temos dois iluminadores, um mais escuro e um mais claro. Eu, o que é que acho que vou fazer? Acho que vou utilizar o mais claro. Ou devo misturar os dois. Vou só fazer aqui um swatch para vocês verem. Ai, são os dois better lindos. Este é o mais escuro, que não é nada escuro. Este é o mais claro. E agora o que é que eu faço? Misturo os dois. Ah, são better lindos. São better lindos. Vou só fazer aqui um swatch. Ok, o que parece mais escuro, não é propriamente mais escuro, é só mais frio. E o outro, que é o dourado, é assim. São os dois better lindos, sinceramente. Nem sei qual é que quero usar. Sabem o que é que vou fazer? Vou utilizar de um lado um e do outro lado outro YOLO. YOLO. Vamos ver. Vou aplicar deste lado o tom mais frio. Portanto, este tom aqui já ficou ali tipo no meu dedo logo marcado. Bora lá então. Eles são bem cremosos em termos de fórmula. Parecem quase um creme quando se toca neles. E eu acho que eles supostamente são bem intensos. Portanto, vou devagar. Já, isto é bem intenso. Oh my god. É intenso, intenso, intenso. Uou, uou, uou. Rare Beauty. Eu sei que isto já existe há mais tempo do que o do Rare Beauty, mas é competição direta. E o guys. Oh meu Deus, a luz aqui. Está mesmo bem intenso. Eu pus um bocado mais, não pus. Pus. Agora tenho tipo o olho a reluzir. Eu não estava à espera desta intensidade. Eu sei que a Soph diz que eles são efetivamente muito intensos, mas eu não esperava isto. É pá, adoro este. Eu achei que ele era mais escuro e que ia ser tipo o que eu ia tocar menos. Mas eu estou a adorar este tom. So intense. Tô chocada. Uau. Ok, vou pegar no outro pincel que esteja limpo. Pode ser este aqui, por exemplo. E vamos então ao outro que tem o S, o dourado, e bora aplicar do outro lado. Ó pá, é igualmente intenso. Eu sei que deste lado fica sempre aquém, porque a luz não é tão intensa, mas oh my god. Se tiverem a vir um autocarro, pá, autocarro camião, é o quê? Ai meu Deus, é bem intenso. E é aspecto molhado, não é mesmo aspecto metalizado. Tipo, quer dizer, é um bocado metalizado, mas é também molhado. Olhem, to be honest, eu nem consigo perceber qual é que eu gosto mais. Deste lado não parece tão intenso por causa da luz. A diferença entre eles, efetivamente, é só... Este é mais dourado e este é mais tipo frio. É mais... Não digo prateado, mas é mais cool. Não tenho de tom. E este é mais um douradinho quente. Os dois misturados devem ser a cena mais perfeita de sempre. Portanto, olhem, aqui no meio... Vou passar um bocadinho com este. Eu estou tipo... Estou uma bola de espelhos. Eu puse um bocadinho demais. Deste lado, então, nota-se o quê? Well, you know what? Vamos assumir. Até acho que sabem o que é que eu vou fazer. É que tipo, é tão bonito e tão intenso. Eu acho que vou pegar um bocadinho do mais frio. Eu vou pôr aqui um bocadinho por cima do canto interno. Porque é tipo, é bem intenso. Isto é perfeito para canto interno, eu acho. Por fim, como vos disse, tenho aqui também o batom da Vivo para experimentar. Um dos Satin Sleep Lipsticks. Eu comprei o tom Silk Sheets, que é o tom mais claro, se não me engano. O packaging, esta é a nova fórmula, que é de acabamento, tipo, luminoso. É de acabamento sensorial, acetinado, enriquecido com ingredientes hidratantes e moisturizing. Portanto, ao contrário dos outros, dos Modern Matte Lipsticks. Este aqui tem um acabamento mais glossy, mais luminoso. O packaging é lindo, é assim. E tem o V cá em cima, obviamente. E é magnético. Tal como hoje mudei, é Matte Modern. Só que depois temos, assim, de... Tipo, cortado, sabe? Angular. E tem, então, o nosso V aqui em cima. E o Silk Sheets é, assim, um mudo clarinho, que eu acho que vai ficar muito bem. O que é que eu vou fazer primeiro, só para dar aqui alguma estrutura ao meu lábio, é aplicar um bocadinho de lip liner. Vocês já sabem que eu tenho que aplicar sempre. Vou aplicar, já que estamos a falar de Vivo, vou aplicar o Bark, o Modern Lip Define. E depois, por fim, vou preencher com o Silk Sheets. E fica, então, o look terminado. A fórmula é creamy. Tem um cheiro meio abanilhado, faz, na verdade, um bocado dos batons da MAC, quando estão novos. O tom é, assim, meio acastanhado. Acastanhado-resado, que é exatamente o que eu gosto. E estão a ver este brilho. Uau, I love it. Adoro o look final. Adoro a fórmula, é super cremoso. Adoro o pigmento. Amazing. Estou bem satisfeita com este. Primeiras impressões. Até o eyeliner prateado, que eu estava a dizer que eu ficava da mal. Agora, no final, já estou a achar que fica bem. Honestly, foi tudo bem, bem sucedido. Estou bem satisfeita. E fica aqui, então, o look terminado. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como perceberam, eu gostei muito de todos os produtos. Acho que foi uma primeira impressão super bem sucedida, em que tudo me surpreendeu pela positiva. Obviamente, já sabem que ilumina-se o que eu adoro. Só trouxe aqui, tipo, um tom novo, digamos assim, para a minha cor neste momento. Obviamente, como já sabem, eu tenho utilizado muito estes no meu kit de maquiladora, obviamente. Em mim, não uso tanto, porque não sinto necessidade. Mas acho que se vocês quiserem corrigir cor, estes são maravilhosos, são cremosos, são fluidos, são hidratantes. Não pesam e têm extrema cobertura. São maravilhosos, portanto, aconselho vivamente. E lá está. Vou continuar a utilizá-los, acima de tudo, no meu kit. Já sabem que adorei os produtos em creme. Principalmente o Vivo, o Modern Bronzer, vai ser o meu próximo vício. Consigo, claramente, perceber que isto vai ser um daqueles produtos que eu não vou largar. E, curiosamente, embora eu estivesse com poucas expectativas... Não eram poucas expectativas, imaginem. Eu sei que toda a gente adora este produto, mas eu achei que não ia ser para mim, porque é mais, tipo, cremoso e hidratante e papéis chicas. Eu estava naquela do tipo, ah, vai ser gerir, mas não vou gostar assim tanto. Não, curiosamente, gosto muito e gosto do facto de se poder, literalmente, arrastar, assim, na maquilhagem, tipo, no rosto, com a maquilhagem por baixo. E ele não estraga nada do que está por baixo, tem uma fórmula que não compromete. Eu estava com medo que a fórmula fosse muito gordurosa, ao ponto de começar a abrir tudo o que está por baixo. E não foi isso que aconteceu. E o tom é também maravilhoso. Quanto aos olhos, temos a Falsy Surreal, que, como sabem, eu estou arrependidíssima de não ter gravado este vídeo antes do meu vídeo de top das máscaras-pastanas baratas ou caras, whatever, porque eu gravei as duas no mesmo dia. Esta teria, sem dúvida, entrado. Eu sei que é tipo, eu normalmente tenho que experimentar as máscaras-pastanas durante mais tempo para ter uma opinião tão bem formada. E há muitas daquelas que apareceram no meu top, que elas só se tornaram favoritas depois de algum tempo, mas esta aqui, como já tem uma fórmula mais seca e uma escova que eu gosto muito, fez logo um efeito, fez logo um efeito maravilhoso à primeira aplicação. Portanto, sem dúvida que teria entrado nesse vídeo se tivesse sido feito a tempo. O Eyeliner, prateado, embora não seja para todos os dias, gostei muito da fórmula e, curiosamente, até acho que entrou aqui bem com este look. Inicialmente estava, assim, meio estranho, mas acho que até encaixou tudo muito bem. Já sabem que a Vivemuse não é nova e eu adoro-a. E, por fim, em termos de produtos de lábios, obviamente este aqui foi uma bela surpresa. É bem hidratante, brilhante, cremoso e é uma excelente fórmula agora para o verão. Aliás, é uma excelente fórmula para toda a altura, para todas as alturas do ano, mas acho que quem desse lado tem lábios mais secos, este vai ser o batom para vocês. E a mistura do Bark Lip Definer com o Silk Sheets Lipstick é uma mistura que eu adoro e acho que vai ser, tipo, o meu próximo vício. Por fim, temos o vencedor de todo este vídeo, embora, tipo, está quase empatada entre esta e esta, a paleta de iluminadores da Soph. Pá, eu peço imensas desculpas, eu já vejo a Soph há anos e eu tenho muita pena de ter demorado tanto tempo a comprar alguma coisa da colaboração dela porque este iluminador, especificamente o tom Cookies and Cream, é absolutamente maravilhoso. Os dois são incríveis, tanto um como o outro. Este lá está, ele assim na panela parece, tipo, é aborrecido comparativamente a este, mas eles são os dois magníficos. Tipo, é um brilho que vem, tipo, vai até ao céu. Isto é espacial, não tem purpurinas, não é metalizado, é glow from within e está-me a fazer lembrar o Dara Beauty. Gosto muito do look final e espero muito que vocês tenham gostado. Obviamente, como sempre, quero saber em baixo nos comentários se já experimentaram algum destes produtos. Especificamente, porque há montes de gente que me está a perguntar a minha opinião sobre a Falsy Surreal. Já experimentaram esta máscara pestana? O que é que acharam? Quero saber se já experimentaram algum destes produtos e se gostaram ou não, como eu. Espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até o próximo vídeo.